Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo que a gente vai aprender a fazer é essa blusa meninas acreditem, eu usei retalho que eu recebi lá da Rosa Tecidos e Aviamentos é uma malha canelada e é um retalho, os retalhos dela são muito grandes no grupo lá do WhatsApp dela, ela coloca lá os preços malucos, é muito barato então vale super a pena e aí para dar mais uma incrementada na blusa, eu usei este galão que ela me enviou também e olha que gracinha que ficou essa blusa é muito simples de fazer, vai pouco tecido vai ter no site um molde do 36 ao 56 então se você quiser aprender a fazer essa blusa é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto que como vocês viram aí no começo do vídeo, né essa blusa maravilhosa, eu amei o resultado dela tudo que eu usei vocês encontram lá no site da Rosa Tecidos e Aviamentos ela me enviou tudo, esses aviamentos tem outros tipos se vocês quiserem, tá eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo então é muito simples e muito rápido fazer essa blusa eu vou costurar ela na overlock, mas se você não tiver overlock não tem problema é só você passar no ponto zigue-zague da sua máquina doméstica e normal já costurei aqui peças inteiras com vocês na máquina doméstica e não tem problema, não descostura, pode costurar que não tem problema a gente costura sim, malha na máquina doméstica eu só vou passar no overlock porque o processo é mais rápido então tá aqui, eu vou cortar duas vezes aqui a parte da minha blusa na dobra do tecido já vou tirar frente e costas e depois vou fazer o mesmo processo com a manga e já vou tirar as mangas, é muito rápida essa blusa tchau Legenda Adriana Zanotto Agora que a gente já cortou todas as peças, olha, eu vou usar esse galão que ela me enviou. Tá vendo? Vou colocar aqui na minha manga. Vou marcar aqui o meio da minha manga, só pra gente encaixar o galão. Aí, você abre ela, posiciona aqui, olha, certinho no meio. Alfineta tudo e passa uma costura aí na máquina pra prender o galão, então, na sua blusa. Vou passar na máquina reta, tá? Vocês vão ver aí que eu vou passar na máquina reta. Só passar uma costurinha, uma de cada lado, e prender o galão aqui. Depois que a gente prender o galão, a gente já vai vir aqui, vai colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. Vai passar uma costura pela lateral das mangas, pra fechar as mangas. E vamos também já fechar a blusa. Vamos colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vamos também passar uma costura pelas laterais aqui, fechando a nossa blusa, tá? E aí, depois eu volto aqui, então, pra gente colocar as mangas. É muito simples colocar as mangas, mas eu volto pra gente fazer os acabamentos, então. E aí, depois eu vou passar. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto